Bom, pessoal, é isso aí. Quero deixar esse trechinho aqui para vocês. À beira de um ataque de nervos, Janone faz acusação. Eu uso as redes sociais para incitar isso aí que vocês estão lendo, né? Eu não posso falar essa palavra aqui. Olha aí, o cidadão está em ataque de nervos aí, né? A frase acima é do deputado federal Janones, André Janones, na madrugada desta segunda-feira, após, segundo ele, ter participado de uma reunião para tratar os fatos ocorridos na capital do país, na tarde e noite do domingo. E estavam o ex-presidente... Não posso falar isso aqui também. O atual presidente da República, Lula. É isso aí, rapaziada. As coisas não dá para ler, senão vocês já sabem, né? Não saia do vídeo sem deixar o seu like, o seu comentário, o que vocês acham que vai estar ocorrendo nos próximos dias aí em nosso país. Valeu. Fiquem todos conosco. E aí E aí E aí O que é isso?